Considerar primeiro, 1. Considerar e defender Portugalidade, entendendo por esta um conjunto de valores identitários que dão consistência ao sentimento pátrio que é transmitido de geração em geração por herança. 2. Considerar e defender a defesa nacional, entendendo por esta a defesa das vocações territoriais, um objetivo a que Gonçalo Bertels se dedicou toda a vida e a quem peste sentido homenagem. Há 50 anos, juntei-me a ele por imperativo de consciência, nessas incómodas lutas, e hoje penso que esta casa é um dos baluartos onde as devo defender. 3. Também, com Gonçalo Bertels e com Joaquim José Delgado Domingos, acabou a ter nos ido a cunhar. Só por isso a nação ficou a deveres muito. Mas para sustentar esta nobre matéria precisamos de um designio e de um quadro de vida. 4. Fernando Pessoa expressou bem como se lê no primeiro poema da mensagem. 5. Europa, já exposta nos cotovelos, do Oriente ao Ocidente, já esfitando e toldo onde romante os cabelos, olhos gregos lembrando. 5. Fita com olhares fíngicos e fatal, o Ocidente futuro do passado, referentes à Europa, o rosto com que fita é Portugal. Saltou aí aquela referência ao primeiro designio, ao designio, o mar e as relações, um bocadinho antes do poema, veja lá. O mar e as relações que ele dita são o nosso maior valor. O mar e as relações que ele dita são o nosso maior valor e constituem um designio, muito baixo. Muito obrigado. Nada, depois. Agora, o homem e o corpo social da nação constituem um quadro de vida. Ortega e Gasset escreveu O homem é ele e a sua circunstância, se não a salva a ela, não se salva a si mesmo. Se não se salva a ela, não se salva a si mesmo. O mesmo se passa com o corpo social da nação. Precisamos de estabilidade e esta depende de três poderes. Legislativo, a lei, executivo, governo e judicial, justiça. Podemos aqui buscar ensinamentos à ecologia. Sabemos que por vezes se fala no perto do poder. Ora, no ecossistema social, como em qualquer outro, há duas posições bem características. O centro e a periferia. O centro é rígido e poderoso. A periferia, a orla, é mais frágil, mas tem muito mais anima. O mesmo é dizer que o mundo da vida. É na orla da floresta que há flores e onde saltam e cantam os pássaros. Esta é a matéria da ciência ecológica que nos diz que o todo ganha valor de existência na interioridade dos constituintes. A orla de que estamos a falar é a faixa de transição para o outro ecossistema. Está cá e lá, no fluxo de terra e mar. É uma maneira de estar em diálogo com os meios conectos. É assim a alma portuguesa. Feitas estas considerações, passamos a enunciar. 1. Os valores identitários do território e da nossa gente que definem a Portugalidade. A língua é o resultado significativo e oficial das alterações da oralidade sofridas no tempo. É através dela que melhor se expressa a identidade. As palavras têm elas próprias uma história de evolução obtida no percurso dos séculos. Esta evolução é do domínio da sematologia. Foram-se pelos tempos fora, ouvindo e contando histórias, umas do cotidiano de cada região, mas outras menos triviais e mais abrangentes, passando das regiões à nação. E com elas foi-se fazendo a tradição que depois, de passada a escrita, começou a constituir um acervo valioso. Este valor referido, não sendo imutável, necessita de um consenso para sofrer alterações. Esta língua passou a ser matéria ensinada nos estudos gerais e, mais tarde, nas universidades, já com saberes alargados a várias dificuldades. Os escribas foram produzindo o seu trabalho, com o que iam-os recolhendo e que foi ativado em cartas, muitas delas exemplares, como nas de ordem, regia e ordenações. A história... Duma referiu os valores identitários e dizia também a história e a organização do território. A primeira dinastia, sobretudo, até o rei do Afonso III, foi passada a consolidar o território. O mundo rural sempre esteve na mente dos governantes maiores. Foi referido a quando da criação do Instituto Gonçalo Roberto Teles, no ano passado. Depois do Afonso III, fortalecem-se os municípios. O rei coloca alcaides nos castelos e juízos nas vidas. Este rei era genro de Afonso X de Castela, que ficou para sempre conhecido como o Sar, e do qual recebeu influência. Era tempo de arrumar a casa e, por isso, o Bolinhês foi por muitos considerado o fundador do Estado. Sobre os concelhos, produto dessa arrumação, Herculane considera-os uma espécie de pequenas repúblicas unidas pelos laços da monarquia. E quanto a esta aliança dos reis e dos concelhos, temos muito que aprender. Hoje, ainda que em circunstâncias desfavoráveis, este modelo vai no sentido daquilo que temos de fazer, caso queiramos vir a ser um Portugal inteiro. Outros valores identitários são também a tradição, mitos, saberes e fazeres. São valores que irão ficar pendentes para um novo encontro. lanço um desafio a todos os presentes para apresentarem temas, sugestões e propostas. As focações territoriais, âncoras do nosso quadro de vida. Porque eu dizia no início que era necessário também haver um quadro de vida capaz. Apesar da geografia, Portugal é um país de 9.221,12 quilómetros quadrados, 92.212 quilómetros quadrados, desculpa, desculpa, 92.212 quilómetros quadrados diária, e desenvolve uma encosta, uma costa de 943 quilómetros. É, por excelência, é, por excelência, um promontório que penetra no Atlântico, como podereis ver neste slide aqui presente. Rumo ao sul e ao poente. Esta localização, para que apontam os nossos valiosos arquipélagos, deu sentido à história do país. Em Sines, temos a melhor ligação europeia-oriente pelo canal do Panamá. Se seguirmos, digamos, este slide, veremos que ali há as antigas, ainda se vêem mais ou menos, e logo a seguir, o canal do Panamá começa exatamente ali. É, realmente, a ligação, atualmente, mais franca, dado que o canal do Panamá foi, está a ultimar-se, neste momento, uma duplicação da sua capacidade de escoamento, de tráfego. E é evidente que, realmente, que Sines está na sua própria direção. Esta localização, para que apontam os nossos valiosos arquipélagos, deu sentido à história do país. Bem, os recursos naturais, tais como a água, o clima, a radiação solar, o solo, as paisagens e a sua gente, são responsáveis pela maior indústria, que é hoje o turismo. As empresas que vêm a ser chamadas de bandeira são fundamentais à nossa sociedade pelo seu significado social, não devendo estar ao sabor do mercado. Na União Europeia, ou fora dela, o que vale mais a pena é salvar Portugal, pois que a nação está a ser desfeita. Despovou-se o interior para apostar no tal arco atlântico, o povoamento na costa. Veja-se que a Europa ainda não sabia o que era e já estava a alterar a geografia das nações de suas constituintes, esquecendo-se que o melhor que ela apresentava era exatamente a diversidade das suas nações. A política do espaço natural do tempo de Gonçalo Ribeiro Teles, paradigmas de um mundo que se queria culturalmente equilibrado e produtivo, sabiamente implantadas por Fernando Santos Pessoa, foram arruinadas ao mesmo tempo que se lançava às autostradas, sem custos para os atrizadores, as escutas. Na altura, a OCDE aconselhava a investir para combater a pau-preseção das regiões, mas, pelo contrário, os nossos governantes incultos arruinaram o mundo rural. Fecharam-se as ligações ferroviárias e rodoviárias, os centros de saúde, as farmácias e as escolas, os postos de polícia e guarda republicana. E dizia eu há bocado o que teve que fazer o do Afonso III para ir ocupando este país e torná-lo um Estado orgânico. Pois isto que está a acontecer agora é a desorganização total de todo este trabalho. Hoje, há poucos somos, pois os chamados europeistas, nacionais e estrangeiros, foram muito rápidos a desordenar o valor para lhes tirar consistência e consequente resistência. Consistência e consequente resistência. Por isso, aqui nesta casa afim, União Europeia, só donações livres, com identidade e solidárias, no reexaminar da democracia. Esta forma de expressão tem de ser aprofundada na representatividade. referência histórica da globalização mercantilha. Este é um ponto em que eu vou demorar um pouco, porque para mim é um ponto muitíssimo negativo em relação ao qual o mundo chegou. Antes de qualquer discussão, vamos tentar perceber um dos maiores males que se percute especificamente nas pequenas nações como a nossa. A globalização mercantilha, vamos abordar, atacando-a, refere-se ao mercantilismo estendido a todo o mundo, pois que a globalização da informação, esta sim, é interessante. Pode ser interessante, como é? Estávamos no tempo do plano macro da autoria do secretário de Estado, presidente de Truman, dos Estados Unidos, representado à Europa após a Segunda Grande Guerra Mundial de 1939-1935. Este plano visava que, através de uma quantia de 13 bilhões de dólares, as populações europeias conseguissem voltar às condições políticas e sociais nas quais pudessem sobreviver como instituições livres. Isto na letra do plano. Começamos por ver agora o que representam os Acordos do GATT, General Agreement on Tax and Trade, Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, nascido em 1947, sobre a égide da ONU, tendo em vista harmonizar as relações aduaneiras entre os Estados que o subscrevem e ainda combater práticas proteccionistas. Pergunto, e se tais práticas visarem a própria nação como um todo de valores que incluem a sua história e cultura? Isso pouco interessa aos propósitos do GATT. A primeira reunião para o GATT realizou-se em Genebra, teve presença de 23 países. Bem mais tarde, em 1993, chegou-se à sétima reunião, conhecida como Uruguai Round, que já teve muitos participantes. Esta, porém, demorou 87 meses, com a participação de muitos países da América do Sul. Levantaram problemas, a que seguiram fortes debates para tentar derrimir os conflitos de opinião. Os problemas referiam-se especialmente à agricultura, aos tecidos e à roupa. É nesta reunião que se forma a OMC, Organização Mundial do Comércio, secundarizando todos e tudo, e o mais importante, para milhões e milhões de pessoas. Ficava com este esclarecido o domínio do mercado que invadia toda a política de pessoas, arrastando as classes médias. Estas não resistiram à tentação de trocar os seus parques-meios de produção, dado que era prometido tudo mais barato. Este processo foi antecedido de grandes meios de propaganda. É de referir que, em 1962, forma-se o Clube de Roma, união de pessoas que, suspeitando que o nosso ecossistema Terra podia ter dificuldades e corromper-se, quiseram debater essas vagas da globalização que iam submergindo, sobretudo, as pequenas nações. E isto, especialmente, com o tipo de tecnologias e gestão que estavam a ser utilizados. Este clube entregou, então, ao MIT, a feitura de um relatório que foi coordenado por Danella Middles, chamado Limites do Crescimento. Este relatório foi lido por muita gente e teve também bastante impacto sobre o movimento atlórios português que foi criado pelo jornalista Afonso Cautela. Em 1969, era na Suécia primeiro-ministro o social-democrata Lofpal. Ele é assassinado em 1986 por uma organização muito poderosa, ao ponto de, ainda hoje, não se saber todos os pormenores, mesmo que tal tenha acontecido em Estocolmo à saída do espectáculo de cinema. No entanto, tem-se generalizado a ideia que já foi, seu autor, o capitalismo feroz, produto da globalização que se pretendia desenvolver e ao qual Paulo lucidamente se opõe. Isto, na minha opinião, já está. Este homem queria exportar para o mundo o sistema de bem-estar social, a vigorar na Suécia. O que penso Palme era o homem com que o poder invisível, mas todo poderoso, tinha de acabar. Era a luz para o mundo. A luz como dezenas de anos antes, Atli, tinha iluminado a Inglaterra logo no pós-guerra. Este tipo de democracia, a verdadeira, não era bem-vinda, nem ao ocidente, nem ao oriente. Por ela, caminhar nos países nórdicos inspirava-se no pensamento de um sociólogo e economista sueco de nome Gunnar Mirdal. Vale a pena dizer-se que em 1972 acontece justamente em Estocolmo a primeira reunião mundial de ambiente promovida pela ONU. Portugal fez-se ali representar pela Comissão Nacional de Ambiente, chefiada pelo engenheiro Correia da Cunha, deputado da chamada Aula Liberal com o Dígito. A Organização Mundial do Comércio propunha, antes de mais, dinamizar o mercado. A sobrada deste desidrato assiste-se a uma enorme expansão da produção pós que os mercados já estavam então bem abertos. E daí o grande salto em frente do libertinismo económico, como aqui o chamam. Os ecologistas começaram então a chamá-lo de sociedade de consumo de desperdício, o que enforcia os seus dinamizadores. A dianca da OMC prende-se especialmente para os grandes produtores que procuram lucros através de métodos intensivos de produção, baseia-se em lançar mão muito especialmente da maquinharia, na indústria com a produção em série e também na agricultura com o emprego de maquinharia pesada para lavouras profundas. Havia, à altura, desde o fim da guerra, excelentes condições para empregar tal tipo de produção com o fim da guerra e o subsequente plano Marshall para a recuperação dos povos europeus de pau-pratos. Estas situações foram o caldo cultural de feição humanitária para o novo tipo de capitalismo que ao crescer justificava nele tudo, consequências do processo da globalização. Nesse tempo, não se punha a questão da escassez dos recursos, mesmo que muito antes tenha começado a surgir na mente de alguns aspectos que levaram os agora designados amigdalistas a postular certas salvaguardas, especialmente em relação à vida selvagem. A produção em série que então teve lugar foi capaz de fazer produtos a preços cada vez menores, tanto na indústria como na agricultura. Como consequência disso, o tecido produtivo de muitos países começou a empobrecer, enquanto o CO2 ia-se espelhando na atmosfera. Era a civilização do petróleo. Em grande aceleração, contra o muro, já muitos mata e já todos burram. Avançava assim o doce engano. Uns produziam, enquanto os outros se limitavam a consumir. Dou dois exemplos perfeitamente alimentares que mostram como chegaram ao nosso país. Na indústria, hoje já não se fazem pregos em Portugal. Na agricultura, fazia-se mais de 500 mil hectares de trigo e hoje fazem-se unicamente 42 mil. Até poderia ser assim se compensássemos as importações massícias de trigo com a produção dos primos hortícolas para que estamos vocacionados, pois temos boa radiação solar e muita água. Abordagem especial sobre as consequências no mundo rural. A política da terra queimada acompanha a do abandono do campo. Europa, entretanto, lançava o set-a-saide que pagava para que não se produzisse e apresentava-se a esta medida como regeneradora da fertilidade. Ora, em Portugal, usava-se o rotativismo agrário, composios, e se dividia-se o campo em folhas e, sucessivamente, ficavam as folhas a produzir ou a descansar conforme a qualidade dos solos. Este método era tradicional e, por isso, experimentado durante as gerações com muito bons efeitos. Digo eu agora. Podemos aceitar que, diria, 5% dos solos do nosso território são produtivos, pois temos a terceira maior quantidade de água da Europa per capita. Temos igualmente em quantidade boa a muito boa a radiação solar que no Algarve chega a 3.500 horas de sol por ano. Por aí podem ficar os primores hortícolas e os tão afamados frutos vermelhos e a floricultura. Se a água é mais difícil e a escasseia, produzamos os frutos secos e, se as condições forem propícias, madeiras de qualidade como o castanho, o carvalho, a cereja, a nogueira, a cerejeira, a nogueira e outras boas aplicações para finalidades específicas como o amieiro, etc. Consequência da globalização mercantil sobre a nacionalidade. A nossa nação vive uma hora muito triste, ainda que, depois do colapso de Lehman Brothers em 2008, a crise estendesse a muitos mais. Pessoalmente, penso que esta queda em dominó desde os subprimes e início em 2001 nos Estados Unidos será assim coroniada, pois que há alguns poderosos que não ganham um mundo com ela. A expansão do grande capital que tudo absorve tem-se vindo a chamar globalização. O segundo que interesse para nós refere-se à globalização do conhecimento e não ao do capital porque esta está destinada a dar cabo dos pequenos países e com eles as suas culturas. Se ficarmos bem bacados a olhar para o centro da Europa, não mais lá chegaremos e, na sua cauda, ficarão os portugueses a fazer o serviço mesa do turismo. A nossa luz, o nosso sol, o nosso ar e a nossa água já roubado aos portugueses pelos senhores controlados e pelos seus governantes ao serviço do grande capital desorpador. E esses recursos naturais, que por definição são da população, vão-se perdendo. Temos já a experiência que depois, ironicamente, convida-se o capital estrangeiro a nelas investir, dá-se-lhes o nome pomposo de internacionalização para que depois seja muito difícil a sua internacionalização. Pronto, e era isto fundamentalmente que vos queria dizer. Eu vou-vos mostrar agora o que é importante. Aqui, enfim, a seguir temos aqui este novo slide que mostra que Portugal tem, hoje em dia, 4 milhões de quilómetros quadrados diária. É um facto que, efetivamente, no Tratado de Lisboa ficou admitido que este espaço pode ser utilizado por países comunitários para a utilização dos seus recursos. Enfim, eu acho que realmente é um bocado irónico que tenha sido no Tratado de Lisboa que este espaço foi aberto dessa maneira. Agora, é evidente que uma área destas requer uma mobilização importante da nação. O entusiasmo dos portugueses por as questões marítimas. E são inúmeras as vocações que o mar tem. irónicamente, quando entrámos para a União Europeia, subsidiou-se Portugal para abater a frota de pesca. Isto é uma coisa perfeitamente estranha, porque eu disse-vos já há bocado que Portugal tem 940 quilómetros de costa. E então, como é? Então, o restinho que é lá em cima, a Galiza, tem imensos, imensos, imensos barcos de pesca. E a própria Espanha tem a quarta ou quinta maior frota de pesca do mundo. Porquê é que foram subsidiados, houve subsídio para acabar com a nossa frota de pesca? É evidente, sem ser feito um esforço no sentido de preservar um bocado esses meios hídricos as suas biocenoses, pôs esse esforço, deveria ser partilhado por toda a gente. Porquê é que essas questões, como foi o caso do Seta Saito que eu vos disse há bocado, em que a terra foi abandonada e pagou-se para o fazer e agora a pesca, neste momento o que acontece, por exemplo, agora estamos na semana dos Santos Populares e a pesca, a sabidinha vem lá da Galiza, não é pescado aqui em Portugal. Bem, mas pronto, eu ficava mais ou menos por aqui e depois, enfim, poderei ajudar a... Obrigado. Obrigado.